Música 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 Pensando que é Música 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 Isso ai mais uma entrega feita Música Posso ficar na correria das entregas Música 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 Amém. É isso aí pessoal, nós estamos aqui na correria, mas hoje não é na correria das entregas, né? E eu estou mostrando para vocês aí o acidente que eu tive e a minha recuperação. É, nesse caso aí eu estou fazendo um exercício com a bola, com a bolinha, né? Para voltar o movimento do joelho, porque eu quebrei a tíbia, um dos lugares que eu quebrei a tíbia foi próximo ao joelho e eu preciso voltar a movimentar o joelho e está muito difícil, né? Então vocês que estão aí acompanhando aí no canal do parceiro, é, o meu nome é Itamar, sou moto filmador aqui na cidade de Poços de Caldas e, é, o meu canal chama-se Barbeirais de Poços de Caldas. Muito obrigado, meu parceiro, por ter cedido aí o espaço. Estou fazendo exercício aí de movimentação, vocês podem ver aí. E eu vou deixar uma, uma, uma dica aqui. O meu acidente foi a 40 km por hora e o pedestre atravessou fora da faixa, né? E quem levou as consequências aí, infelizmente, acabou sendo eu. Eu vou ficar oito meses sem andar e sem poder trabalhar, né? Mas aí tentando me recuperar o mais rápido possível, né? Mesmo assim o médico disse que vai demorar oito meses. Então para você ver, eu tive uma queda a 40 km por hora. Imaginem quem cai a 100 km, a 300 km por hora. Então tome cuidado. Observe essa parte aí. Tanto que é bom pra tosse? Respira, relaxa, solta o quadril. Solta, solta, solta. Posso ir, Danar? Um pouquinho, posso ir. Tá vendo? Agora? Relaxa, solta aqui. Solta o quadril. Isso, solta, solta a pele. Solta, solta. Solta você. Solta, solta. Ai! 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 Ai, 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 ai. Ai, desculpa aí, doutora. Pelo amor de Deus. Respira, solta. Ai, desculpa. Ai. Desculpa, 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 desculpa. Então, pessoal, é isso aí. Como vocês puderam ver, infelizmente eu senti muita dor. Eu ainda sinto muita dor. Ainda estou em processo de fisioterapia. Tem melhorado, mas eu tenho sentido muita dor. Então, para você, é a campanha que eu lanço hoje, tá? É a hashtag desacelera. Então, pessoal, se você está acostumado a andar 80 km por hora, 100 km por hora, 200 km por hora, 300 km por hora, procure reduzir isso pelo menos pela metade. Porque eu bati a 40 km por hora, imagine você batendo acima de 100 km por hora, então esse é o recado que eu deixo aqui para o canal do parceiro. Muito obrigado aí pela oportunidade. E se inscrevam no canal dele aí, que ele é muito gente boa. Quem quiser se inscrever no meu canal também, estamos à disposição lá. E é isso aí, deixa o like aí, compartilha. E tamo junto. Hashtag desacelera. Beleza, pessoal? É isso aí. Muito obrigado. É nóis. É isso aí, deixa o like 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 aí, deixa o